Angel, eu preciso passar nesse teste, sabia? Porque vai ser minha chance de entrar em Rollywood, de desbancar uma Annie Hathaway, entendeu? Eu quero fazer o Diabo Veste Prada 2, a ressurreição. Feitinando, calma. Você não vai fazer nada do que você já não sabe fazer. Eu só tô fazendo esse teste pra saber, assim, se você tem, assim, veia artística. Eu tenho várias artísticas. Então, vambora. Sobe ali e faz uma cena pra mim que eu quero ver de drama, hein? Jamais sentirei fome outra vez. Peraí, não. Isso aí já não tem... Já não tem condição você fazer essa cena. Por quê? Eu só boto um prato de macarrão na tua frente e você bate o prato inteiro, Fer. Isso não condiz com o que você é, entendeu? Mas é uma cena clássica de um vento levou. Mas aí, Ferdinando, depois encontra o Roy... Atrapalha o título. Não tem como o vento te levar, Ferdinando. Mas, então, a gente troca... Eu faço, sei lá, uma cena, então, do filme ET. Aquela cena que eles andam de bicicleta voando... Mas aí tem que tirar a bicicleta e botar carvalhão. A gente tá sem orçamento pra isso. Que isso? Tô mascando aqui sua inveja sabor melancia. Delícia. Ferdinando, para de ficar agressivinha, que você é super talentosa. Eu sei. Eu sei que eu sou talentosa. Inclusive, eu sei vários exercícios de teatro que eu posso fazer. Eu posso preencher esse palco inteiro aqui, tá? Não, você parada tá preenchendo o palco. Aí! Tá apertado. Que escrota. Deixa eu fazer esse... Eu tenho chance. Super chance. Super. Você tem super chance agora. É filme pornô, tá? Topei. Aceito. Gente, eu adoro. Inclusive, ó, tirei seis costelas. Você tá vendo que tá vindo uma cinturinha aqui em mim? Tá vindo do Tóquio, né? Deixa eu te falar uma coisa. Não conta pra ninguém aqui dentro que é filme pornô, que esse povo é careta, esse povo tá em Miami, mas tudo com cabeça de meia, né, Ferdinando? Eu não vou contar pra ninguém, mas eu quero te fazer um pedido, amiga. Eu quero fazer uma cena nua em alto mar. Ai, viu como é que você atrapalha? Ai, bota você nu em alto mar, e vai manjar, te devolve, vai ter que ficar catando você na areia. A gente faz a... Deixa eu fazer a cena nua na areia, então. Deixa eu ver. Célio! Seu louquito! Equipamento que você me pediu está preparado aqui, ó. Tudo ok pra você. Ai, que que é isso, cara? Uma câmera VHS? Você, por acaso, assaltou algum museu? Isso aqui é uma relíquia, cara. Isso aqui é uma relíquia, foi filmado... Pantanal da... da extinta manchete foi filmada nisso aqui. Que isso! A Dilma Marroal já tá cheio de neto! Fala sério! Eu quero um filme que as pessoas se sintam dentro do filme. Que as pessoas entrem, saiam, entrem, saiam, entrem, dentro do filme! Entendeu? Um filme adulto! Peraí, esse detalhe eu não lembrava. É um filme... Meu Deus, adulto? É. Bom, mas isso é um mercado muito louco que a gente pode explorar, cara, cheio de duplo sentido. Claro! Pode ter filme tipo anaconda... Sim! Piróquio! Imagina um filme? Esqueceram de Midorim! Ia ser demais! Olha só, você trouxe um gerador? Que gerador, rapaz? Eu sou moderno! Meu negócio é fazer link com o outro aqui, ó, tudo na hora de improviso também. Olha aqui, tu pega um fio desse, encosta no outro, olha que delícia! Puta que ei! Eu amo isso aqui, cara! Eu amo o meu, nós temos que aprender, eu amo o meu! Eu amo o meu, vou fazerauta com o outro... Eu amo o meu! Vai ver o meu! Eu amo o meu! Eu amo o meu! Eu amo o meu! não, não, não! Esse negócio de luz piscando não é boa coisa. Não é, Tetê. Se fosse bunda de vagaluma, a gente não tava com medo, né? Para, Tietê. Olha só, cara, você não está sentindo uma coisa estranha, não? Não. Não? Eu acho que é Tietzil querendo falar comigo. Toda vez que ele quer me visitar, dar uma trancada... E mesmo depois de morto, ele me catuca. O cara é mau. Ficou melhor ainda falecido. Ele vem. Às vezes ele está querendo falar alguma coisa comigo, mas eu não estou conseguindo a comunicação, entendeu? Eu estou achando que ele está querendo falar para a gente, é para falar para a Célia, para cancelar esse negócio de filme de Halloween. É isso que eu acho. Se você tiver que cancelar, tu cancela, porque eu não vou cancelar, não. Eu, ainda mais que eu estou linda, botei uma roupa linda, não vou cancelar por causa de quê? Mas sabe o que eu estava pensando? O que é? Fazer um de cada cor, porque eu me achei tão bonita para usar durante a semana. O que é que tu acha? O que é que eu acho? Eu acho que a gente tem que fazer tudo para cancelar esse negócio. Olha só, em filme de terror, quando a luz pisca, é porque vai dar M. E a minha coluna, quando eu sinto aqui esse calafrio, é porque alguma coisa vai acontecer, entendeu? Quando eu sinto calafrio na coluna, é porque meu mexilhão está batendo palma, é falta de homem. Não! Não, não! Não, não! Não! O que é isso de dizer? Para! Não, não! Não, não! Está batendo, não! Não, não! Não, não! Calminha! Susta! Isso!